Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do martírio de São João Batista quando ele foi degolado. O que é que nós podemos aprender desta morte de São João Batista e mais do que isso, o que pode influenciar na nossa vida espiritual? Vejam, São João Batista é chamado de precursor, ou seja, aquele que correu antes do Cristo, em grego, pródromos, aquele que corre na frente e ele correu na frente do Cristo em vários sentidos, primeiro porque nasceu antes de Cristo, seis meses antes de Nosso Senhor, mas antes também ele foi precursor porque antes do Cristo ele começou a pregar, foi precursor porque antes do Cristo ele começou a batizar e finalmente foi precursor porque antes do Cristo ele derramou o seu sangue e é exatamente isso que nós hoje celebramos, São João Batista foi agraciado por Jesus e foi salvo e purificado dos seus pecados ainda no ventre de sua mãe em Isabel. Quando nós celebramos há um tempo atrás o nascimento de São João Batista, nós recordávamos isto, que ao ouvir a saudação de Maria, a criança exultou de alegria no ventre e nós acreditamos que São João Batista ali foi purificado, por isso que a liturgia nunca celebra nascimentos, a não ser o nascimento dos três que nasceram sem pecado, Jesus porque era Deus, Maria porque foi concebida imaculada e João Batista porque foi agraciado ainda no ventre de Isabel. Mas, este homem agraciado que recebeu verdadeiramente a graça de Cristo, recebeu a graça para se reconfigurar ao Cristo e aqui é que está o segredo da vida de São João Batista, ou seja, embora ele tenha sido precursor porque fez as coisas antes, na verdade, ele precedeu no tempo, mas não precedeu no ser, ou seja, desde o ventre de Santa Isabel, São João Batista começou ali a gerar o Cristo nele, ou seja, o Cristo foi agindo através da sua graça de tal forma que João Batista não é simplesmente um profeta do Antigo Testamento, João Batista é um homem que já vivia a partir da graça de Cristo e que preparava os corações para o Cristo. Bom, aplicando isto à nossa vida espiritual, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, em primeiríssimo lugar, antes mesmo da nossa conversão, antes que você tenha se arrependido dos seus pecados, tenha pedido o batismo, tenha ido se confessar, antes, antes, quando você ainda estava nas trevas do pecado, já havia algo, a graça de Cristo que já estava lá, como essa graça precursora que preparava o seu coração para a conversão para nosso Senhor. Veja, se a graça de Cristo não estivesse no coração de todos os homens, pelo menos numa porção mínima que fosse, não seria possível converter as pessoas. João Batista, no ventre de Isabel, recebeu a graça de Cristo e por isso pode ser pregador, mas quando ele começou a pregar o seu batismo de penitência, de alguma forma, a graça de Cristo já estava operando no coração dos seus ouvintes. Sem a graça de Cristo, nós nada podemos. Recordamos aqui uma frase muito verdadeira que está lá no manuscrito de Santa Terezinha do Menino Jesus, no manuscrito C, ela diz que querer operar o bem, querer realizar o bem sem o auxílio de Deus é tão impossível como fazer o sol brilhar durante a noite. Então, aqui nós vemos que João Batista, sim, precedeu Nosso Senhor, mas antes de João Batista, a graça de Cristo já precedia no coração das pessoas para receber a palavra daquele pregador. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.